Isso aqui que eu estou fazendo é uma pendurada passiva unilateral. E nesse vídeo eu vou te explicar como a pendurada cura e fortalece o seu corpo. A pendurada é um exercício que eu venho fazendo há alguns anos e ele mudou basicamente toda a estrutura do meu corpo. A saúde do meu ombro ficou muito boa, meu ombro está muito mais forte, minha coluna também, porque ele tem um efeito de descomprimir a coluna. Eu vou explicar tudo isso no vídeo hoje para vocês. Antes da gente começar, um salve para o nosso patrocinador Insider. Eu estou usando aqui hoje a Tech Shirt da Insider, uma camiseta super funcional e útil. Você não precisa passar ela, é só você colocar no corpo que ela já se ajusta. Ela não deixa cheiros e nem manchas, então se você manter os hábitos saudáveis durante o seu dia, se mexer um pouco mais, ficar um pouco suado e tudo mais, você não vai ficar fedidão e também não vai ficar molhado, porque ela evapora o suor rapidamente da camisa. Ela é super leve e respirável também, então você não fica com calorzão. Enfim, tem várias funcionalidades essa camisa, ela é muito boa, eu tenho usado bastante, principalmente para treinar. Tem também disponível no site a versão Seja Natural, ainda tem alguns tamanhos lá disponível, caso você tenha interesse, essa camiseta está bem bonita. Eu estou usando aqui uma Tech Shirt, eu gosto do tamanho X, GG, bem grandona e tudo mais, me sinto mais confortável com elas. Enfim, se você tiver interesse, cupom ZECA para ter 12% de desconto lá no site da Insider. Agora, bora falar da pendurada. A rotina de pendurada que eu faço, que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, é composta por três movimentos. A primeira pendurada é a pendurada passiva, e é nela que já começam vários dos benefícios que tem a pendurada. Então, qual que é a pendurada passiva? Basicamente, você vai se segurar numa barra e vai deixar o seu corpo inteiro derreter, e vai só fazer força na mão. A ideia aqui é que a gravidade realmente puxa o nosso corpo. No nosso dia a dia, a gente está sempre com uma pressão em cima da gente, a gravidade sempre está empurrando o nosso corpo para baixo. Quando a gente se pendura, essa força puxa a nossa perna. Então, ao invés de pressionar o nosso corpo para baixo, a gente se pendura e a força puxa a nossa perna. E isso faz com que a gente descomprime a nossa coluna. A nossa coluna vai descomprimindo, isso é extremamente saudável. Também descomprime um pouco o punho e vai descomprimindo tudo. E nessa descompressão, o ombro vai para o seu lugar natural. Pode ver aqui que quando eu me penduro, o ombro automaticamente vai indo para a sua posição natural. Então, para muitas pessoas que querem fortalecer o ombro, ganhar um pouco mais de mobilidade de ombro, a pendurada é um ótimo exercício para isso. Tanto é que tem um cara que escreveu um livro sobre a pendurada e ele diz curar 99% das dores de ombro dos pacientes dele. Então, é muito interessante, é um exercício muito interessante. E a pendurada passiva é a primeira. Nossa meta é só acumular tempo se segurando e deixando o corpo relaxado. É até bom que com o tempo você vai pegando essa sagacidade de sentir qual parte do seu corpo está mais tensionada, qual parte do seu corpo você consegue distensionar. E aí, versões da pendurada passiva. A primeira versão é você conseguir ficar um minuto aqui pendurado com o seu pé no chão. E aí, com o tempo, você vai liberando peso do seu pé e deixando mais peso na sua mão. Você vai ver que se você ficar aqui nessa posição que eu estou, se você ir tirando o peso do seu pé, você vai colocando mais peso na sua mão. E a sua primeira meta é ficar um minuto pendurado com o pé no chão, tentando se desafiar, tentando tirar o peso do pé e ir com o peso para as mãos. Essa versão é para quem não consegue ficar aí 10 a 15 segundos pendurado. Quem já consegue ficar 10 a 15 segundos pendurado, é melhor já fazer a pendurada sem o pé no chão e se segurar aqui o máximo que você conseguir. Se você já fez um minuto com o pé no chão, a sua meta é ficar um minuto e meio com o pé livre, sem o pé no chão, só pendurado aqui. E aí você vai lá tentar o seu máximo e a meta é um minuto e meio. Depois disso, descansa um minuto, há um minuto e meio também, 60 a 90 segundos, e a gente vai para a segunda pendurada, que é a pendurada ativa. A pendurada ativa é extremamente importante para a gente começar a ganhar força na escápula. A nossa escápula é o que liga o nosso braço com a nossa coluna, com o nosso tronco. Então, se você tem uma escápula inteligente e uma escápula forte, o seu corpo por completo fica mais inteligente, porque é a escápula que transmite toda a informação e energia do nosso braço para a nossa coluna e vice-versa. Então, se você quiser transmitir a energia da sua coluna para o seu braço, ela vai ter que passar pela escápula. Então, uma escápula inteligente é extremamente importante. E o exercício da pendurada ativa é ótimo para a gente começar a fortalecer a nossa escápula e deixar ela mais inteligente. Então, qual que é o exercício da pendurada ativa? Eu vou tirar a camisa aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor a minha escápula. Basicamente, eu vou estar aqui nessa mesma ideia de uma pendurada passiva e eu vou fazer uma intenção de depressão da minha escápula. Eu quero descer a minha escápula. E como eu vou estar pendurado, o meu corpo vai subir. E eu quero buscar uma linha reta. Realmente, estou subindo para cima, não para trás. Existe também essa pendurada arqueada, mas a gente não vai falar sobre ela hoje. Ela é um pouquinho mais complexa, ela pega outros músculos também. Mas, nessa pendurada ativa, a gente quer pensar isso, em ir para cima e não para trás. Então, a pendurada ativa, basicamente, é estou aqui, fiz essa depressão de escápula, meu corpo subiu, travei aqui na minha amplitude máxima, ou seja, até onde eu consigo puxar, o máximo que eu consigo puxar, e eu vou segurar aqui, meta 1 minuto. A sua meta é 1 minuto. Se você estiver na versão com o pé no chão, faz essa mesma intenção. Estou aqui, vou puxar o máximo que eu consigo, meu pé está no chão, e eu vou liberando o peso dos meus pés, aos poucos. Outra coisa muito importante da pendurada ativa, é realmente só usar a escápula. Então, o braço, ele fica 100% esticado. A gente não quer roubar dobrando o braço, porque aqui a gente já está usando outras musculaturas, e a gente quer realmente focar na nossa escápula. Então, trava o braço aqui, e foca em subir, usando a sua escápula. Deixa o seu braço aqui 100% esticado, travado. Você vai ver que é um movimento na escápula. E o massa dessa força, é que ela é também o começo de uma barra. Uma barra um pouco mais consciente. Quando a gente vai sair aqui, se a gente só puxar, maneiro, está ganhando força também. Mas se a gente tiver mais consciência da nossa escápula, a gente fica ainda mais forte, principalmente a longo prazo. Então, a barra, se a gente começar a barra pela escápula, que é onde começa o nosso braço, faz mais sentido, e constrói um corpo mais forte por completo. Então, eu estou aqui, por exemplo, fiz uma barra, uma pendurada ativa, e depois puxei a barra. E aí, voltei para uma pendurada ativa. Então, você vai segmentando, para conseguir ficar até mais forte. E a pendurada ativa te prepara para isso. Meta, 60 segundos. Então, só recapitulando, vai fazer a pendurada passiva, a sua versão. Meta, um minuto e meio. Vai descansar 60 a 90 segundos, um minuto a um minuto e meio. E vai fazer a ativa. Meta, 60 segundos. Meta, um minuto. Fez a ativa, tentou ser um minuto. Se você conseguir ficar mais, vai para mais. Essa é só a sua primeira meta. Fez a ativa, descansou um minuto, um minuto e meio. Vamos para a terceira e última dessa rotina, que é a pendurada passiva ativa. Então, basicamente, a gente vai ficar aqui nessa posição. Pum! E aí, a gente vai subir, segurar dois segundos. Um, dois, descer. Segurar dois segundos. Um, dois, sobe. Um, dois, desce. Um, dois. Eu não comentei no começo do vídeo, mas é óbvio também que a pendurada pega bastante antebraço. Então, você também vai deixar seu antebraço forte. Isso é um pouco mais óbvio, né? Mas tem todos aqueles outros benefícios que eu falei também. Meta aqui da pendurada ativa, passiva, também um minuto. Então, essa é a rotina de pendurada básica que eu gosto de fazer. O máximo da pendurada passiva, descansa um minuto a um minuto e meio. Máximo da pendurada ativa, descansa um minuto a um minuto e meio. Máximo da pendurada ativa passiva. E aí, você acabou. Metas para começar. Um minuto e meio da passiva, um minuto da ativa e um minuto da ativa passiva. Se você já tem todos esses tempos, conseguiu completar essas metas, aí você pode até começar a fazer as versões unilaterais. Mesmo protocolo, mesma ideia, mas ao invés de fazer com dois braços, você vai fazer com um braço só. Então, ficou aqui preso, ó. Pum, pendurada passiva, unilateral. E aí, aqui, você vai tentar, a sua meta é fazer 45 segundos. Então, 45 segundos unilateral com braço, 45 segundos com outro braço, depois 30 segundos da ativa. Aqui, ativei. Pum, tenta ficar 30 segundos. 30 segundos com outro braço. E depois, 30 segundos da ativa passiva. 30 segundos alternando com um braço só. Se você conseguir chegar nesse nível de unilateral, você já está muito forte. A sua escápula está forte. A sua pegada está forte. Seu ombro, provavelmente, já está muito mais forte e imóvel. Ele já foi estimulado para ir para a sua posição natural. E por que isso acontece? Até é massa falar sobre isso. Porque a gente, assim, durante a nossa evolução, o nosso braço, o nosso ombro, ele foi moldado em braquiações. Então, isso daqui que eu estou fazendo é um exercício de preparação, que vai deixar o seu corpo mais forte, o seu ombro mais saudável, a sua coluna mais saudável. Mas a gente quer explorar isso em alguns cenários também. E aí a gente pensa em braquiações. O que seria braquiações? Se mexer aqui na barra. Essa barra aqui é curta, não dá para fazer muito. Mas aqui, isso aqui já é um estilo de braquiação. Mas para começar a braquiar, a gente tem que fortalecer. E a última coisa que eu quero apresentar para vocês, que é uma exploração que eu nunca vi em lugar nenhum, mas eu gosto muito de fazer, é de deixar o meu pé no chão. E aqui, eu vou brincando com os giros do meu ombro. Vou girar um pouco, bem leve, meu pé está no chão. Eu vou brincando com esses giros, depois eu pego com outro braço, giro um pouco também, volto, faço uma pegada diferente aqui, completo um giro todo, e vou estimulando essas torções diferentes no meu ombro. É bem interessante. Vai com calma, vai leve, é só para a gente realmente estimular essas torções do ombro, para a gente conseguir ganhar mais força. Futuramente, se você começar assim, com o pé no chão, um pouco mais leve, já já você vai conseguir fazer coisas, como por exemplo, a pendurada galega. Olha o tanto que eu torço o meu ombro aqui. E eu tenho essa força. Isso é ter também um ombro forte e blindado. Então, essa é a minha rotina de pendurada que eu queria apresentar para vocês. Aprendi ela com o Roy Gold, um cara muito brabo, lá de Israel. E ela vem, como eu falei, mudando muito a minha vida. Me deixou muito mais forte, me deixou muito mais saudável. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa aqui um comentário, se vocês quiserem alguma coisa específica. Pode me pedir, que eu vou estar trazendo para vocês. Se inscreve aí, é nóis, seja natural.